Eu acho que a Marina deu a exata dimensão da coisa quando disse que isso pode ser um capitólio do Bolsonaro. Isso dos caminhoneiros na rua. O Bolsonaro está em silêncio querendo ver como a turma dele vai reagir. E aí ele pode tentar um capitólio. O Bolsonaro me preocupa por isso. É sempre desagradável. O Trump lá causou problema, o capitólio dele. Agora, lá também não deu certo. E aqui também não dará certo. Podem tentar alguma coisa, mas aí eu estou com a Marina. As instituições já mostraram capacidade de resistir a tentativas protogolpistas ou golpistas. Então, certamente, vai ter uma atitude da justiça e creio que também dos militares. Os militares não aderiram às várias tentativas do Bolsonaro de levá-los a uma aventura e deram chega mais para lá. A última foi aquele pronunciamento dele no Alvorada. Ele chamou o comando militar e o comando militar não foi, deixou ele lá sozinho, falando sozinho, só com o chefe de gabinete institucional, que é o velho general aposentado, Heleno Nunes. Então, não creio que vá ter grandes consequências. Mas está aí no ar, está aí nas ruas, os caminhoneiros, a ala mais radical do bolsonarismo. Do bolsonarismo, eu tenho visto nos grupos das redes sociais, vários deles falando em que vamos resistir, vamos fazer. As instituições estão prontas, estão dando sinal de que estão prontas para reagir. E aí vai ser pior ainda para o Bolsonaro, porque se ele for responsabilizado por mais essa burrada, ele tem mais uma chance de acabar atrás das graves. Ele e os filhos dele, que já falaram aqui, para invadir o Supremo, basta um cabo, um jipe, um cabo e um... Enfim, não me assusta tanto, muito embora seja inconveniente.